O Brasil perdeu um dos maiores nomes da crítica musical, Zusa Homem de Mello. Ele tinha 87 anos e morreu na madrugada deste domingo. José Eduardo Homem de Mello era crítico, musicólogo e jornalista. Amante do jazz, ele foi para os Estados Unidos na década de 1950 estudar música. Lá teve contato com grandes nomes. Aqui no Brasil, foi colunista em jornais, apresentou programas de rádio e trabalhou diretamente com música, como engenheiro de som. Além disso, fez parcerias com cantores e compositores. Publicou também livros sobre a música brasileira. Na última semana, Zusa havia concluído uma biografia sobre João Gilberto. Na madrugada de ontem, sofreu um infarto enquanto dormia.